Oi, voltando um videozinho aí, passando a guarita, entrando na sede, Flagship Campus. Vamos com uns projetos aí pro spot, vamos ver, vamos contando os detalhes aí pra galera. Hoje é sexta-feira, claro que tá tudo fechado aqui já. Tô indo visitar meus brothers, Leverton e Diego, lá em Miami, aí, anniversary, quero ver, o time tem jogo aí de futebol americano, quero vir assistir um jogo, o time tá indo bem, primeira temporada, mas tá indo muito bem, tava com cinco vitórias já seguindo. Ó, que coisa bonita, tô construindo um dormitório novo, vão ter mais de, é que são três andares, não sei quantos quadros, o negócio, vamos ver como tá a obra. A destination is on your right, Kaiser University College of Golf. Aí, coisa louca, tem muito canto, tem muita paz aqui, o pescoço aqui me seguindo, aí, aqui que educação física, nós vamos chegar ali, aí que ficam os nossos esportes. do lado tem, ó, futebol, futebol feminino também tá indo muito forte, tudo só aí a sede, tá, só um pedaço, né, da sede, mas a sede é grande, tem os dormitórios ali, tá meio de noite, todas essas casinhas aí, são os dormitórios já antigos, que já tão cheio, todas essas prédio aí, guarda de tênis, bastante coisa aí, vamos lá que vai ser o novo prédio. Eles conseguiram só de um patrocinador, acho que 15 milhões de dólares, só de um patrocinador. Olha, coisa bonita. Isso aí, galera, daqui a pouco eu dou mais um. Polícia, como sempre, tudo aqui nos Estados Unidos tem polícia, olha, todas essas prédio aí, é tudo casinha que moram os atletas, moram os alunos, esse é o residential campus, que tem um único campus, tem 20, mas é o único que tem pessoal que mora dentro, tudo isso aí é tudo de, ou aluno ou atleta, bastante atleta que mora aqui dentro. Vou chegar ali, né, vai pra lá, e tem a quadra do Golf, que vai pra trás, para o carro, aí tem beisebol, tem softball, que é de menina, e aí a esquadra tá pra lá, e tá meio escuro. Seahawks, olha lá, Seahawks Nation, para aqui na frente do prédio. Um manquinho aí, acho que é treinador, bem devagarzinho. E aí, ó, aí, ó, vamos entrar aí pra dar uma olhada, beleza? Já se falamos aí, abraço.